Tô cansado de te ouvir Fala logo de uma vez Que tem outro sentimento E que deita do meu lado E que faz amor comigo Com outro no pensamento Se não quer mais me amar Eu não posso te obrigar Porque não sou o seu dono Se não quer o meu amor Embora o seu não for Eu prefiro o abandono Se quer me deixar, me deixa Se quer ir embora, vá Se não me quer, não me queira Vai seguir o seu caminho Que eu fico aqui sozinho Sem esquentar a cabeça Se quer me deixar, me deixa Se quer ir embora, vá Se não me quer, não me queira Vai seguir a sua estrada Que eu vou fazer de conta Que te amei de brincadeira Tô cansado de te ouvir E te ver, fala besteira Que não tá mais me amando Que a chama tá apagando Deste amor não tem certeza Fala logo de uma vez Que tem outro sentimento E que deita do meu lado E que faz amor comigo Com outro no pensamento Se não quer mais me amar Eu não posso te obrigar Porque não sou o seu dono Se não quer o meu amor Embora o seu não for Eu prefiro o abandono Se quer me deixar, me deixa Se quer ir embora, vá Se não me quer, não me queira Vai seguir o seu caminho Que eu fico aqui sozinho Sem esquentar a cabeça Se quer me deixar, me deixa Se quer ir embora, vá Se não me quer, não me queira Vai seguir a sua estrada Que eu vou fazer de conta Que te amei de brincadeira Vai seguir a sua estrada Que eu vou fazer de conta Que te amei de brincadeira Vai seguir a sua estrada Que eu vou fazer de conta Que te amei de brincadeira